Oiê pessoal, Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar pra vocês essa casa perfeita para aqueles que desejam deixar o imóvel com a sua cara. Três vagas de garagem e um dormitório. Localizado no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, a poucos metros do Parque Chico Mendes e do Parque Shopping São Caetano. Esse é o imóvel que você sempre sonhou. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos pra te atender. Beijinhos da Polis!